Ufa! Então vamos às notícias da Pecuária com o meu amigo Sérgio Braga. Boa tarde, Serginho. Vamos lá. Vinheta no ar. Notícias da Pecuária. Boa tarde. Fiquei entusiasmado, rapaz. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Muita calma nessa hora, João. Ainda não é motivo de comemoração, não. Mas pelo contrário, um esboço só de reação positiva diante daquela queda acentuada. Quase R$ 50,00 de queda no mês de setembro para cá no preço da rouba do boi gordo. Então, caminha lentamente. Pode ser que na sexta-feira, poucos negócios. Mercado futuro tem oportunidades com relação à trava de preços. Tem muito especulador no mercado. Mas ainda a gente tem que acalmar um pouquinho os ânimos, porque a situação ainda não está definida, João. Sim, não estraga o prazer da gente, caramba. A China não voltou? Não, não voltou, João Batista. E não tem interesse em voltar tão rápido assim, tão cedo. Pelo contrário, eles querem carne mais barata ainda. E isso está acontecendo aqui no Brasil. O mercado tem acompanhado essa queda acentuada. R$ 49,00 por arroba. Na Austrália, R$ 107,00. Eles não vão comprar na Austrália o preço da rouba por lá. É bem próximo, né? A questão de logística. China está logo ali. Vem buscar aqui no Brasil, reclamam. E ainda fazem essa chantagem. Beira a chantagem, João Batista. Além de questões consideradas por alguns analistas, questões ideológicas nesse embargo, nós temos aí também questões voltadas a quanto mais melhor, ou seja, quanto menor o preço da rouba para o boi gordo nesse momento, melhor para a China. Ou seja, o Brasil voltou a ser, ou seja, o Brasil é o negócio da China nesse momento. Bom, mas pelo menos com a chuva o pessoal pode segurar um pouquinho o boi, né? É, exatamente isso, né? E tem muitos segmentos aí, muitos grupos de pecuaristas que estão falando exatamente isso. Quem puder, é lógico que tem os compromissos a serem assumidos e geralmente todo mundo tem pagamento, tem folha de pagamento, todos os custos aí elevadíssimos nesse momento que dispararam essa inflação de 10% aí no agro, deve ser um pouquinho maior porque ainda tem questão de energia elétrica, diesel, mão de obra, tudo envolvido nesse sentido, os pecuaristas ainda falam, aquele que pode, principalmente os grandes, podem e devem segurar um pouquinho. Agora, os médios que estão lá no meio entre os pequenos e os grandes estão com a situação mais achatada ainda e muita gente falando que vai deixar atividade, vai deixar a pecuária, a questão da integração lavoura-pecuária, que a gente vinha acompanhando todo, durante todo esse período, que estava dando certo, muita gente vai devolver a área de pecuária só para a agricultura, que pelo menos é algo que tem uma rentabilidade certa, apesar dos riscos envolvidos. Mas tem aí as operações que são possíveis para travar os preços, tanto da soja quanto do milho, por causa da agricultura, João. É, vamos falar com o Maurício Belenello, já 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 está postos lá em Curitiba, mas veja só, o Rubens Soriano está dizendo o seguinte, ó, já já encosta nos 300 com essa segurada. Aí a Andressa Manosso disse assim, olha, você viu, foi só segurar um pouquinho. Bom, isso é uma seguradinha boa, uma melhoradinha boa só para o boi gordo ou a terminação também está boa? Aliás, a reposição está boa. É, não, a reposição tem acompanhado o mercado, o boi gordo, a ruba caiu, a reposição travou, uma hora sobe um pouquinho, mas uma alta para esse período do ano muito pequena, porque nós tivemos aí problema com confinamento, terminação em coxo, que muitas incertezas fizeram com que adiassem essa intenção e muitos até mesmo pensaram duas vezes antes de fazer o confinamento com os preços que estão sendo pagos, né, João? Então, remunerados aí para o produtor, que o custo é maior na diária de um boitel, do confinamento, do que aquilo que vai dar na conta lá no final. Mas, de qualquer forma, nós temos essas duas questões. A chuva voltou? Aí sim, dá para poder segurar para aqueles que podem, né, fazer um pastejo ali, rotacionado, né, de alguma forma isso pode acontecer. Mas as condições das pastagens estavam degradadas. Por outro lado, a gente tem a questão da chuva em excesso, João, que dificulta o manejo também. Tem todos esses dois pontos a serem levados em consideração. Agora, vamos segurar um pouquinho? Tudo bem, talvez essa seja a estratégia, mas tem muito animal que foi represado durante esse período, que não foi para o abate, esse número aí, segundo alguns analistas, ultrapassa meio milhão de cabeças, que seriam abatidas, mas estão lá prontinhas ou represadas. E, de alguma forma, até desovar praticamente esses animais, os preços podem subir, sim, mas de uma maneira muito lenta, como o mesmo ontem eu reforcei. Não demorou para cair, mas pode demorar um pouquinho mais para subir, mas, certamente, essa subida vai acontecer e, como eu disse, muitos pecuaristas estão colocando aí na ponta do lápis para saber se vão continuar com a pecuária ou vão direto para a agricultura, principalmente os pequenos e os médios, né, que têm atividade aí mais tecnificada, permanecem, têm as possibilidades aí de recorrer as operações de proteção, mas a pecuária não vai ser mais a mesma, João Batista. E a gente tem que saber que a China não pode ser a única responsabilizada por essa situação, porque, como eu disse, a China compra, sim, 30%, que é dos 180 milhões de dólares que foram exportados, 187 mil toneladas exportadas no mês de setembro, quase 130 mil foram para a China. Não é um mercado que pode se deixar, vamos deixar a China para lá, não é por aí, eles sabem que não é por aí, mas o mercado não vai ser mais o mesmo. Nós teremos um abate de fêmeas, coisa que não estava sendo levada em consideração, nós teremos uma produção menor de piserros e esse ciclo que está sendo quebrado, produção menor de piserros, abate de matrizes vai refletir daqui a um ano e meio, dois anos, quando tiver o preço da rouba do boi gordo, lá em cima, disparado, João Batista. Não precisa ter bola de cristal para acompanhar essa disparada dos preços. Uma produção menor, produção de carne é pequena já no mundo, o Brasil vai produzir um pouquinho menos do que vinha produzindo e os preços certamente vão disparar mais uma vez. E a carne, para todo mundo que reclama, realmente vai ser algo que vai ter uma reclamação adicional. O preço que está hoje aí poderia ser mais barato, porque a rouba do boi gordo caiu na ponta de carro, na porteira para dentro, o atacado e o varejo não estão repassando essa queda, poderia movimentar o mercado, mas hoje o preço da carne ainda é barato, perto daquilo que vai acontecer daqui a um ano, dois anos, João Batista. Então vamos aos preços, depois você vai trazer a Tainé Dubrovic, lá da Scott, explicando o mercado do ponto de vista da Scott. Preços de hoje, como é que andaram hoje do boi gordo no campo, Sérgio? Final de primeira quinzena, 6,8% de queda para referência do indicador CPES-ALC, que, portanto, ontem fechou aí uns R$ 271, deu uma ligeira alta. Hoje, no mercado físico, seis praças apresentaram queda das 32, começando pela estabilidade em relação ao fechamento de ontem. Para São Paulo, R$ 266,00 à vista, R$ 268,00 no aprazo. Minas Gerais ao Sul, R$ 268,00 à vista, R$ 270,00 no aprazo. Santa Catarina Oeste, ainda o preço mais alto para rouba, R$ 303,50, R$ 305,50 no aprazo. Maranhão Oeste, R$ 268,00 à rouba à vista, R$ 270,00 na rouba à prazo. Portanto, aí nós temos seis praças apresentando queda. E você falava sobre o mercado de reposição, né, João Batista? Nós temos aí a participação da Tainá Dugovic, fazendo uma avaliação, uma análise do que aconteceu no mercado de reposição direto lá da Scott Consultoria. Podemos ouvi-la, João? Opa, direto e reto, Tainá. Olá, pessoal. Eu sou a Tainá Dugovic, zootecnista e análise de mercado aqui da Scott Consultoria. E hoje eu vou fazer um giro com as últimas novidades no mercado de reposição. Bom, em função da atual conjuntura no mercado bergordo, essa pressão baixista que nós temos acompanhado, isso não tem estimulado a compra de animais para reposição. E com isso, as negociações trabalharam mais uma semana consecutiva travada na maior parte do país. E apesar aí dos poucos negócios reportados na última semana, as cotações se deram 0,8%, considerando a média de todas as categorias de machos e fêmeas e estados pesquisados aqui pela Scott Consultoria. E seguindo também a toada da semana anterior, essa queda foi puxada especialmente pelos machos, com uma queda de 0,9%, considerando também a média de todas as categorias e estados pesquisados. E já para as fêmeas, a queda foi de 0,7% no mesmo intervalo. Bom, apesar aí da chuva já estar caindo, estarem caindo, né, na maior parte das regiões monitoradas, o mercado do bergordo deve continuar ditando o ritmo no mercado de reposição nos próximos dias. Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. É, está recuando na média, né, não dá para ter valor porque são vários os padrões, as várias idades, é, desde o bezerro, né, até o boi magro, mas na média recuando também na reposição. Essa é a mensagem da Tainá e a Andressa Manosso dizendo, olha, não existe remédio melhor. Segura, peão! E o Rubens Soriano, lembrando que o tabelamento dos preços, né, lá na Argentina, pegou o Minerva no contrapé, viu, daí, não sei não, se vai querer descarregar aqui. Certo, Sérgio Braga, boas informações por hoje, muito obrigado para você, sextou, até segunda. Até segunda-feira, João Batista e a todos que acompanham essa edição TV, barba de molho, João Batista, até lá! Tchau! Tchau! Tchau!